Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes do jogo Principalmente falando então da parceria com o Naruto Eu tô postando o vídeo um pouco mais cedo justamente por conta disso Porque foi vazado hoje, bem de manhã cedo aí, uma parada muito importante com relação ao Naruto Personagens que pelo jeito vão chegar no Fortnite Como dá pra ver na tela, esse vazamento veio lá diretamente do Japão A gente pode ver que tem ali os personagens saltando do ônibus de batalha Dá pra ver lá em cima também o bananão e tudo mais Ou seja, eles estão de fato saltando do ônibus e pousando no mapa do Fortnite Então dá pra concluir que esse vazamento aqui já tá indicando que esses quatro personagens vão chegar O próprio Naruto, como já era imaginado, tem também ali o Sasuke, o Kakashi e a Sakura Eu tinha falado pra vocês que o Sasuke e o Kakashi poderão chegar no jogo e pelo jeito a Sakura também vai ser lançada O que faz sentido, levando em conta que geralmente quando a Epic Games faz uma parceria Eles sempre tentam colocar skins masculinas e femininas Então a Sakura ali tá inclusa, pelo jeito vai ser lançada também E também tem esse outro vazamento aqui que tá mostrando pra gente aparentemente as mochilas dos personagens Dá pra ver aqui embaixo ali da skin, das skins no caso tem quatro objetos Tipo ali tem a Kunai, também tem o cachorro e tudo mais Aparentemente vão ser as mochilas E o meu palpite é que a Kunai me parece tanto como mochila como também picareta duplas, tá ligado? Então acho que ela vai ser tipo, acho que é a mochila e picareta do Naruto, alguma coisa assim A gente não tem certeza, mas pelo jeito são as quatro mochilas aí dos respectivos personagens, beleza? E pelo jeito então vai ser vendido na loja como se fosse um pacote Acho que vai ter o pacotão com todos os personagens Com aquele desconto em V-Bucks, como geralmente acontece Mas eu também acho que vai ter cada personagem sendo vendido separadamente na loja Então o meu palpite é que não vai ser vendido por dinheiro, e sim por V-Bucks Como geralmente acontece E a gente pode ver que ali tá escrito no canto direito, 16 de 11, que é a data do lançamento Ou seja, a próxima terça-feira, como eu já tinha comentado ontem no teaser anunciado pela Epic Vai ser lançado skin do Naruto E pelo jeito não só o Naruto, como também o Sasuke, Kakashi e Sakura vão chegar no Fortnite E galera, isso abre portas pra muitos mais parcerias com o anime, tá ligado? Muita gente tá falando sobre One Piece, Dragon Ball e tudo mais Então o Naruto, claro, é uma parceria gigantesca A Epic Games já vinha colocando skins de anime e tudo mais Mas agora é a primeira parceria gigante com o anime de fato, bem famoso Então o meu palpite é que sim, no futuro, mais parcerias parecidas com o Naruto, vou dizer assim Vão chegar no Fortnite, se claro, fizer sucesso E eu acho que vai fazer sucesso, afinal, muita gente tá no hype Já tem galera comentando que já vai comprar os V-Bucks esperando ser lançado E o que muita gente não sabia é quais personagens vão chegar E pelo jeito, na próxima terça, esses quatro aqui vão chegar Pode ser que mais pra frente, outros personagens do Naruto podem chegar também Como muitas vezes acontece, no começo só os personagens principais são lançados E depois outros acabam chegando Então fique ligado, a parceria do Naruto pode prometer muito mais coisas ainda no futuro E vamos combinar que acho que isso surpreendeu todo mundo Inclusive eu, eu nunca imaginei que a Epic ia lançar quatro skins de uma vez no Naruto Eu pensava que no máximo do máximo ia ser três Tipo o Naruto, o Sasuke, o Kakashi ou a Sakura Eu não imaginava que os quatro de uma vez iriam chegar no jogo Pelo jeito isso vai acontecer, inclusive é o time 7, tá ligado? Então fique esperto, se você é fã do Naruto As skins vão chegar na próxima semana Já vai poupando seu dinheiro, seus V-Bucks Como falei, aparentemente vai ter a opção de você comprar o pacotão com todos os itens As skins sendo vendidas separadamente O meu poupite é que cada personagem vai custar cerca de 1.200 a 1.500 V-Bucks separadamente Acho que não vai passar disso Seria sacanagem que a Epic Games vai vender cada personagem por 2.000 V-Bucks Porque a Epic sabe que a galera tá muito no hype em questão disso E como eu falei antes, isso abre portas para muitas parceiras com animes no futuro E mano, o Naruto é de grande sucesso mundial Tenho certeza que vai fazer muito sucesso no Fortnite Acho que muita gente nunca esperava que um dia isso ia acontecer, tá ligado? Então quem sabe no futuro mais personagens de Naruto podem chegar Como também outras parceiras com animes podem acabar acontecendo também Claro, se isso algum dia acontecer Eu vou estar atualizando vocês por aqui Com certeza a galera que é fã de anime, mangá Ficou muito empolgado com essa novidade do Naruto E manos, olhem só, agora mudando de assunto Eu quero falar sobre o vazamento da possível volta do Quad a jato O Hypex colocou o seguinte no seu Twitter Que a Epic Games começou a retrabalhar, adicionar nos arquivos de volta As seguintes opções A velocidade máxima do boost no ar E também a força de boost no ar no Quad a jato O que faz parecer, de acordo com o Hypex, que eles estão trazendo de volta a habilidade de voar Depois que essa habilidade já tinha sido removida no ano passado E isso foi testado no modo criativo E ele perguntou pra galera se eles gostariam de ver a volta do Quad a jato Aí no Battle Royale E pelo que eu notei, boa parte das respostas foi positiva A galera realmente querendo a volta desse veículo E eu respondendo agora a minha opinião pessoal Eu também gostaria muito da volta do Quad a jato Aí a galera comenta Ah, mas é um veículo antigo, foi lançado há muito tempo Não ia combinar hoje em dia no jogo Eu acho que não, tá ligado? Acho que sim, ia ficar muito da hora Hoje em dia na gameplay também Era um veículo que eu achava muito útil e divertido ao mesmo tempo Muita gente fazia plays lindas aí com o Quad a jato Voando e tudo mais Inclusive eu gostava tanto dele como também do Drift Board na época Que também era muito divertido e útil, tá ligado? E eu acho que seria legal a volta desse tipo de veículo no jogo Como eu falei, teve apenas um vazamento aqui Que recolocou arquivos de boost no ar do Quad a jato Pode ser que isso só vai ser aplicado no modo criativo Pode ser que não vai voltar de fato no Battle Royale De qualquer forma, tá aí um vazamento interessante Se você jogou com o Quad a jato na época Eu sei que muita gente talvez nem tenha jogado Porque é um veículo que foi removido já faz muito tempo Mas enfim, se você jogava na época Comenta se você gostaria de ver a volta desse veículo aí no jogo ou não E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar É uma sugestão que eu encontrei lá no Reddit Que eu achei bem interessante Uma sugestão bem simples A respeito dos carros que tem travas nas rodas Olhem só que interessante E esse usuário comentou que seria legal Se a gente pudesse marcar os carros no mapa E mostrar se ele tem a trava na roda ou não Ou seja, fica muito mais fácil de você saber Se o carro tem trava de longe Então você vê um carro de longe, por exemplo Você tenta marcar o carro E se você marca, aparece se tem trava nas rodas ou não Assim você sabe se vale a pena até lá ou não Se você está afim de dirigir o carro Nem vale a pena caso ele tenha de fato as travas E mano, isso eu acho muito útil Porque muita gente não tem uma qualidade gráfica muito boa Não joga Fortnite com os gráficos no alto Eu, por exemplo, tenho um PC bom Só que eu não jogo também no Ultra Porque é um jogo bem pesado E às vezes demora para carregar algumas pequenas texturas Inclusive dos pneus das rodas dos carros Então a parte das travas das rodas Demora um tempo para aparecer Às vezes eu chego perto do carro Só aparece quando eu estou do lado do carro Mas nem só quem joga no console No Nintendo Switch Demora mais ainda Então seria super útil Se a gente pudesse marcar um veículo de longe Para saber se ele tem a trava ou não Isso ia ser super útil na minha opinião Mas enfim É uma sugestão bem simples Espero que Epic Games dê uma olhada nessa ideia Pelo que eu notei A galera também gostou bastante Porque não ia mudar basicamente nada na gameplay Se eu ajudar a galera a saber se o veículo tem trava ou não De qualquer forma, comente aí a sua opinião Se você gostou também dessa ideia aí no game Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou dos vazamentos do Naruto Muita gente estava pensando que só o Naruto ia ser lançado e nada mais Mas não, Epic Games fez a boa para a gente E aparentemente né Todos os quatro aí personagens aí do time 7 Vão ser lançados na próxima semana Comente aí a sua opinião a respeito disso E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades e vazamentos do Naruto É uma parada bem da hora Que muita gente Acho que vai gostar de saber também Então é isso manos Valeu Falou E eu fui